Agora o The Intercept revela que Moro tinha todo um cuidado com Fernando Henrique. E isso mostra, mais uma vez, que nós podemos reconstruir toda a tarefa do Moro e de tabela do Paulo Guedes sem absolutamente ter que ficar se sujeitando às teorias da conspiração que parece que algumas pessoas que se dizem aí da esquerda em canais por aí insistem em adotar para ficar burras e emburrecer os outros. Porque veja, as conversas, se você analisa bem, entre Moro e Dallagnol, elas revelam que o projeto de poder não é do Dallagnol. O Dallagnol é guindado para um projeto de poder pessoal do Moro. E exclusivamente pessoal. E que não tem ligações absolutamente com ninguém. É um projeto do Moro. Isso vai ficando claro nas conversas quando o Dallagnol vai mostrando que o Fernando Henrique vai ser atingido, que a Lava Jato pode a qualquer momento pegá-lo. E é o Moro, da cabeça dele, que diz, não, não, isso não é bom. Vai melindrar alguém que pode ser um apoio importante. Ou seja, o Moro não tem ligação com o PSDB a partir do PSDB. Ele tem uma ligação com pessoas que ele inventou para ele. Ou seja, ele está querendo se inserir no mundo político através da cadeira de juiz. Isso fica claro. Então ele não quer melindrar quem possa atrapalhar esse projeto. E esse projeto não é o projeto de combate à corrupção. Esse projeto é o projeto de combate à corrupção às esquerdas. Nas esquerdas. Quer dizer, Moro é aquele cara de classe média que realmente acredita que ele deveria limpar o país. E limpar o país é, do mesmo jeito que para a Janaína e para ele, atacar aquilo que parece ser o grande problema para a classe média. Eu não sei se vocês notaram, há uma parcela da classe média que torce em favor do capitalismo financeiro. Inclusive do rentismo. Porque é um pessoal que já se bandeou para a ideia de que pode aplicar na Bolsa, de que pode fazer aplicações que os bancos chamam de investimento, e eles acreditam que estão fazendo investimento. Porque aplicação é em papéis. Investimento é alguma coisa que vai render algo produtivo. Não. Eles não vão fazer investimento. O que se faz, e os bancos promovem, é aplicação. Então, uma parte da classe média está gostando desse sistema do capitalismo financeiro, porque eles imitam os ricos, achando que eles vão ganhar na Bolsa, na especulação, e de fato ganham alguma coisa. Então, essa classe média, ela começa a sentir que ela já nem mais pertence ao mundo da produção. E ela engole com a facilidade imensa o projeto neoliberal de você ser empresário de si mesmo. Só que, nesse caso, não é ser empresário de si mesmo. É apenas ser o quê? Um arremedo do self-made man. Um arremedo do homem que sozinho vence na vida. Através do quê? Daquilo que é o, digamos, o suprassumo da classe média. Viver sem trabalhar. Como ganhar sem trabalhar. Como aderir ao rentismo. Percebam que toda a ideologia da classe média atual, ou pelo menos uma ideologia que é transmitida para a classe média, é no sentido de se transformar em um aplicador. Os cursos de empreendedorismo estão cedendo espaço para cursos de investimento. Como investir, como se dá bem na vida através do rentismo. Percebam que isso é uma tendência. Então, essa é uma tendência do neoliberalismo, que a classe média engole. E que, quando ela aparece, quando pode aparecer alguém aí, que, por algum motivo, talvez seja um empecilho para o rentismo, eles se insurgem. E o Moulo representa exatamente esse tipo de pensamento. salvação da classe média, acusação dos movimentos populares, que eles são populistas e que vão levar à corrupção, e que eu vou fazer justiça, já que eu sou o juiz. Só que eu, agora, começo a perceber que eu posso ser mais do que juiz. Que eu posso ser o diretor de um grande projeto chamado Lava Jato. E eu assumo isso para mim. É assim que o Moulo se insere nesse projeto. Então, ele não quer milindrar aqueles que ele entende como sendo poderosos. Do mesmo jeito que o Fernando Henrique escuta com facilidade o Moreira, porque o Moreira foi banqueiro, o Moulo vai escutar quem? Aquelas pessoas que ele tem como legítimas para a corrupção. Em outras palavras, representantes dos pobres não podem fazer nada. Mas o representante dos ricos, esse pode, ele tem uma aura. Então, não vamos milindrar o Fernando Henrique, porque ele é uma peça para nos ajudar no meu projeto de poder, que poderá ser o seu. Ó, querido Dallagnol. É esse o esquema que foi se montando na cabeça do Moro, e que foi fazendo com que ele, cada vez mais, sentisse que ele precisava servir. Como classe média de Maringá, ele servia uma burguesia maior. E aí ele começou a tentar servir a burguesia paulistana, que é a burguesia por excelência, né? E a figura do Fernando Henrique, então aí, une todos os aspectos pelos quais um Moro pode vibrar, pode ter alguma, como é que se diz? Algum feeling de caráter sexual, né? Digamos assim, né? Porque ele, se percebe que há, né? Meu Deus do céu, a hora que encosta a coisa no PSDB, ele já, fica todo alvoroçado, e insiste com o Dallagnol. É um apoio importante que a gente pode melindrar, não pode fazer isso, patate, patatá. Bem, agora, vamos pôr mais uma peça nessa história, né? Vamos montar mais um pedaço do quebra-cabeça, inclusive pra gente desmistificar essa conversa de teorias da conspiração, pra gente afastar de vez essas bobagens? Então vamos pôr mais uma peça. Vejam só, se Moro está aí, né? Se movendo a partir do capital financeiro e do neoliberalismo, Moro está se movendo também a partir de uma teia do destino que vai fazer com que ele se encontre lá no horizonte com um dos representantes máximos do capitalismo financeiro e do imperialismo, que também age por conta própria, sem precisar de nenhuma manipulação, mas que, ao agir por conta própria, satisfaz muito bem o espírito do tempo, ou seja, o espírito neoliberal, que é o Guedes. O Guedes vai acabar se encontrando com o Moro no ministério. E eles rapidamente se afinam, e eles se afinam por quê? Porque o projeto do Guedes, que é o projeto do capitalismo financeiro, é exatamente o projeto que conquista a mente do Moro, a alma do Moro. é o que ele acha que quando ele vê essa burguesia financeira ganhando sem trabalhar, ele sente ali, como é que se diz assim, um orgulho de estar chegando perto deles. E não se esqueça, não se esqueça de um detalhe lá atrás. O Moro, ele não é só classe média, ele é também, pelas circunstâncias de vida, herdeiro de oligarquias. Herdeiro que eu digo, é herdeiro espiritual de oligarquias, cujo objetivo sempre foi o de arrendamento da terra, ou de ganhar com a terra, sem trabalhar, sem investir. Aliás, os mais velhos desse período aí, dessa época dos coronéis, dos oligarquias, sempre diziam, você trabalha é, nossa, que triste, havia um orgulho em não ter que trabalhar. E quando o Moro se encontra com isso, e se encontra com o grande investidor, porque o Paulo Guedes é um investidor que ficou rico, ou seja, é um aplicador e não um investidor, nossa, aí ele ajoelha, aí ele ajoelha mesmo. E aí ele vê que, já que ele não tem a chance de estar junto com os mais cultos, como o Fernando Henrique, que ele esteja junto, pelo menos, com o Chicago Boy, que vai fazer com que ele possa se apresentar para ele mesmo, como sendo um ministro da justiça, que não é o ministro do truculento Bolsonaro, mas ministro amigo do Paulo Guedes. Isso que faz o elo de classe se explicitar. Bom, só que os dois se esqueceram que o presidente é o Bolsonaro, que é miliciano, que é chucro, e que eles vão ter que obedecer ao Bolsonaro. Como? Viver todos os dias como se fosse o último. E o Bolsonaro vive assim. Mais um tijolinho para vocês pensarem o quadro que foi se montando e onde é que nós estamos, em que águas ideológicas nós estamos navegando. Não vou falar mais, porque senão fica muito comprida a história. Vamos pôr esse pedaço aqui, mais tarde a gente põe outro. gente, não se esqueça de ajudar o canal, tá? Porque sem a ajuda de vocês o canal não vai. Então os mecanismos de ajuda estão aqui embaixo. Tá? O apoie-se, o torne-se membro e é isso que faz você compor uma... Muita gente pergunta o que nós vamos fazer? Eu falo, Paulo, vamos fazer o canal. Eu falo para o pessoal, vamos fazer o canal. Eu estou 24 horas por dia aqui. Se vocês ajudam, nossa, nós ficamos 36 horas. Nós aumentamos o dia. Daqui a pouco eu volto.